Com as mudanças impostas para a sociedade, acordamos em um mundo diferente. Em um mundo onde não podemos nos abraçar ou nos encontrar. Um mundo onde perdemos muitos. A sociedade precisou mudar, se adaptar, chorar pelos que foram e cuidar dos que ficaram. Cuidar dos seus da forma que nos cabe, da forma que sabemos fazer. Dentro deste novo mundo, todos nós iniciamos um ciclo potencial de mudanças, que nada mais é do que a capacidade de gerar o novo. E assim como na sociedade, a escola de gestão pública se pautou na inovação. Acolhemos, disseminando o conhecimento, com lives, aulas síncronas e encontros virtuais. Não foi fácil, mas com muita determinação, conseguimos chegar em cada casa, em cada pessoa, que servidor público ou cidadão está se preparando para uma sociedade melhor. Acreditando que vamos nos encontrar, criamos a Escola do Conhecimento. Um novo projeto que conecta cursos presenciais, ensino à distância, aulas presenciais conectadas e o sistema híbrido. São novas abordagens de aprendizado em que o aluno se torna autor de seu percurso, unindo a sua experiência à sua extensão profissional. Construímos novos espaços na EGP. Oferecemos aos alunos a estrutura necessária para que procurem as soluções para um mundo em movimento. Criamos ambientes que estimulam o crescimento e a inovação. Espaços de aprendizagem voltados a novas metodologias. Espaços acústicos, térmicos, ergonômicos e preparados tecnologicamente. As salas pensadas para desenvolver competências do século XXI em ambientes multifacetados de aprendizagem são equipadas com tecnologias ligadas à educação, a fim de captar a atenção dos alunos, mantendo-os motivados e interessados. Assim acolhemos a todos, neste mundo diferente, onde uma nova sociedade surgiu, presencial ou digital. Nossa homenagem aos que se foram é oferecer aos que ficaram o conhecimento, o saber, para juntos construirmos uma sociedade melhor. Escola de Gestão Pública. Uma escola em transformação.